Plenblom 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 E eu de brinquedo este ano estou mal No penúltimo dia Eu botei meu sapato e meu chapéu Na minha janelinha Pra ganhar brinquedo de Papai Noel Plenblom 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 Então, então, que eu de brinquedo este ano estou mal Então, então, se não bater eu anunciando o Natal Então, então, que eu de brinquedo este ano estou mal Quando o Natal chegou, de tristeza o meu coração encheu Porque Papai Noel este ano não trouxe o que me prometeu Lembram, lembram, o sino bateu anunciando o Natal Lembram, lembram, que eu de brinquedo este ano estou mal Lembram, lembram, o sino bateu anunciando o Natal Lembram, lembram, que eu de brinquedo este ano estou mal Legenda Adriana Zanotto